Música Projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2020, começa a tramitar na Câmara. O texto de autoria do Executivo estima a receita e fixa despesas para o ano que vem. A expectativa é que o município arrecade em 2020 R$ 435.482.000. As secretarias da Saúde e da Educação são as pastas com os maiores orçamentos. O texto agora segue para a análise das comissões permanentes. Três moções de congratulações e aplausos foram aprovadas pela Câmara. A primeira do vereador Luiz Henrique Chupeta, a dupla sertaneja formada pelas irmãs gêmeas Lívia e Laura. As meninas de 9 anos de idade ganharam o primeiro lugar na categoria Revelação do Festival de Viola Caipira do Pouso Alegre de Baixo. A segunda moção aprovada é do vereador Roberto Carlos Vanucci, que homenageou o Reginaldo Castro, autor do livro Caçada em Los Angeles. A última moção aprovada é de autoria da vereadora Vivian Soares, que prestou homenagem ao mestre de obras Otair Lopes. Ele é responsável pela obra de revitalização da calçada da Igreja Matriz de Jaú. O presidente em exercício na ocasião, Denilson da Vistoria, encerrou os trabalhos da 36ª Sessão Ordinária por volta das 9 horas da noite. Confira a íntegra do encontro em nosso canal no Youtube, youtube.com.br tvcanjaú.